Deixa eu acionar a Rivana, que vai voltar com a gente aqui, porque um homem foi preso, suspeito de matar outro homem a golpes de faca. A Rivana volta conosco agora, trazendo todos os detalhes desse caso. Rivana. Isso mesmo, Fred. Isso aconteceu lá em Campinas, num local onde tem várias kitnets. É uma espécie de um condomínio que tem várias pessoas morando ali no mesmo local. E essa briga teria se iniciado lá e uma dessas pessoas, a vítima em especial, saiu pedindo ajuda ali nos moradores das casas próximas. Mas, infelizmente, não houve tempo. Esse homem acabou esfaqueado, levando essa facada no pescoço. Eu vou conversar agora com a Guarda Civil Metropolitana, com o supervisor do plantão, o Fabrício Ferreira Oliveira. Muito boa noite. Explica pra gente, por favor, o que teria motivado essa discussão que terminou em morte. Boa noite. A motivação inicial foi bebida alcoólica. Os mesmos já estavam bebendo algumas horas e foi iniciada durante a madrugada, segundo informações de vizinhos do local lá. Depois dessa discussão, ali começou na madrugada, esse crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Todos já estavam bastante embriagados. E aí, esse autor de posse dessa faca, foi uma facada direto no pescoço? Ali não houve nem tempo de socorrer essa vida? Isso mesmo. Direto no pescoço, na região do pescoço. Com a chegada da equipe, o autor ainda estava com a faca em punho, mas quando ele avistou a equipe, largou logo, não reagiu à abordagem. Foi um susto muito grande pra moradora, né? Que essa pessoa, ela caiu morta na frente da casa dela. Disse inicialmente que ele tentou entrar ali, tentou fugir, então, desse autor desse crime. Isso mesmo. Ele tentou pedir ajuda, uma conhecida que tinha ali no mesmo local, só que infelizmente ele veio a óbito. Não deu tempo de fazer aí. Confirmado pelos bombeiros, não chegou após aí no local. Já se sabe se algum deles tem passagem pela polícia? Sim, o autor tem passagem por agressão. A vítima não tinha passagem, pelo menos aqui no estado de Goiás. Logo depois, foi levado pra delegacia? Isso, foi levado até a central de Fragante pra procedimentos legais, né? E continua preso, até o momento que está preso lá no centro de Fragantes. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Fred, a gente tem mostrado aqui no Cidade Alerta, né? Você, aí todos os dias no Ao Vivo sabe bem disso, o motivo desses crimes banais, né? Discussões que começam ali em troca de por conta de bebida e que terminam nessas fatalidades. É uma situação que tem aumentado bastante e que infelizmente não há como a segurança pública intervir, porque geralmente isso acontece dentro de casas, né? Ou até mesmo dentro de residenciais, como foi nesse caso lá de Campinas. Volto aí com você. Obrigado, Revana. Agradeço também aos colegas aí pela participação.